Desculpa. Desculpa. Corta. Sim. Preciseis por lá. Sim, é para gravar. Ah, queres... Ah, bem-vindo, então, sei que é o meu trabalho. Não quero só posicioná-lo. Não quero deixar... Não, só no mesmo lugar. Vem cá. A tua equipa, o teu 11 low cost. Vamos começar pelo guarda-redes. Portanto, o Charles, que é o guarda-redes do marítimo. E porquê o Charles, Charles? O guarda-redes tem vindo a demonstrar que é um excelente guarda-redes. Que tem um potencial enorme. Não só com os pés, como também com a técnica da defesa da baliza. E é um guarda-redes que ganha muitos pontos para o Corinthians. Aqui, do lado, também é bom que expliques o posicionamento da tua equipa. Portanto, a tua equipa iria jogar? O 4-4-2. Colocava a linha defensiva com o Rafa Soares, do Vitorio Guimarães. Exato. O Ivanilte, do Moreirense. Embestado pelo suporte. Embestado pelo suporte. Pode ser embestado. Pode ser embestado. O Osório, do Vitorio Guimarães também. Um excelente central. O Diogo Vieira está a realizar uma excelente época numa posição diferente da que ele estava habituado a jogar. E também o facto de ser contra isto, o Central é o que ajuda. Depois o André Santos, com 6. E o Lucas Fernandes, com 8. Na esquerda, do Wilberte, que está no Vitória de Setúbal. Na direita, o Mama, do Aves. Depois o Edibert e o Tom Mané na frente. O Tom Mané, que é um... É curioso, porque eu não ganho contra a Sporting, mas o Tom Mané teve uma oportunidade no Vitória e acabou por não conseguir mostrar aquilo que, obviamente que é o valor dele, tecnicamente é muito evoluído. Sim, mas penso que na altura o Tom Mané deu concorrência a fome no Vitória de Guimarães. Está-se a mostrar agora, por exemplo, o Guedes no Vitória, que joga regularmente e está a fazer um Mecca, não perfeito, mas está a fazer golos e está... O Man Volley, está-te a surpreender este rendimento de Man Volley no desfecidas, sabes? Não, eu já conheci o Mama, um jogador com uma capacidade física fora do normal. Mas para sempre lhe faltava alguma coisa? Faltava-lhe jogar com regularidade na Primeira Liga. Penso que esta época no Aves está a ser a afirmação dele. E é um jogador que vai, certamente, para o ano, dar o salto para um clube melhor ou clube por outros objetivos diferentes do Aves. O Mama é um jogador que, para além de ser, se calhar, dos mais rápidos da Primeira Liga, tem uma coisa muito importante no ala, que é ele tem muito gol. Ele era ponta-de-laça e gosta muito de aparecer nas linhas de finalização. O Lucas foi mais uma surpresa que eu não conhecia tão bem. E joguei contra ele e vi que a qualidade dele é imensa. E é um jogador também de 20 anos ou 21 anos. Aliás, a tua equipa é muito jovem, essa equipa que apresentas. Tirando o André, que já tem quase 30. Sim, talvez. O Osório, apesar de ser novo, já tem alguma experiência. Essa equipa era capaz de lutar pela Liga Europa? Acho que sim. Era capaz de lutar, talvez. Acho que sim. Muito bem, gosto. Este é o primeiro 11 low cost de cadeirinha, portanto vai ficar para a história. Tchau. Tchau.